Olá concurseiro, olá concurseira, continua a cobertura total, provas aplicadas nos concursos aqui em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, confira aí mais uma lista de provas confirmadas entre os meses de novembro e dezembro, provas confirmadas para o concurso da Prefeitura de Salgueiro, banca organizadora e DIB, provas confirmadas para o dia 22 de novembro, no mesmo dia, a mesma banca e DIB também vai organizar o concurso da Câmara de Condado Pernambuco, a banca ADMTEC nos dias 21 e 22 de novembro, a banca ADMTEC vai organizar o concurso da Prefeitura de Araçoiaba, região metropolitana do Recife, Câmara de Oricuri, Oricuri, que nós temos a banca e DIB, que está organizando o concurso de Oricuri, dia 29 de novembro, o concurso da Câmara de Oricuri, gravatar, esse concurso muito procurado, gravatar, dois domingos, banca organizadora ADMTEC, então gravatar dia 6 de dezembro, gravatar também no dia 13 de dezembro, e quero desejar a todos vocês, muito empenho, muito sucesso aí, dentro dessa jornada de preparação para os concursos da Banca ADMTEC, Banca e DIB, pode contar conosco, porque você sabe, aqui no giro dos concursos, concurso disciplinado será aprovado, cobertura total, concursos municipais.